Fala aí galera, BrutoFer aqui novamente trazendo mais uma gameplay comentada pra vocês E hoje galera, eu sei que não é um vídeo muito legal de se trazer Mas eu vou trazer pra vocês como fazer aquela porcaria daquele glitch Que você entra naquela salinha e fica atrás da porta e ninguém consegue te matar Só você consegue matar os cara Eu vou trazer pra vocês porque é uma sacanagem Usa quem quiser essa bagaça, não tô incentivando ninguém a usar Mas eu vou ensinar pra vocês aí como que faz Estamos aqui no mapa Horizon E vamos até lá no local Aqui também tem outro glitch, depois eu vou trazer em outro vídeo pra vocês Tem um glitch nesse mapa e no mapa Comeback, eu vou trazer em outro vídeo também O glitch aqui galera é uma coisa até boba velho É uma coisa até boba e você mata todos os inimigos sem ninguém conseguir te matar Simplesmente é isso Vocês sabem essa sala aqui né, vocês não podem entrar nela no elevador, certo? Simplesmente você chega aqui e faz simplesmente isso aqui galera Olha isso Pronto, você tá dentro do elevador Só que depois que você entra Você não consegue mais sair galera Tipo assim, então é por isso que quem entra dentro desse bagulho não consegue sair Você não consegue depois Você não consegue sair daqui de dentro Você consegue entrar, mas não consegue sair Olha, quando você vai na parede Olha lá, você pode ver o outro lado do mapa Olha isso Olha, pra vocês verem como que é um glitch escroto Olha lá Ah, descobri aí como que faz pra sair galera Tá vendo aí ó Consegui descobrir ó Pra entrar você entra por aqui Saiu, pra sair você vem aqui de lado E sai beira na parede ó Tá fora do mapa É um glitch filho da mãe Eu vou mostrar pra vocês agora Eu vou sair, vou colocar uns bots E eu vou entrar aqui dentro E vou ficar ali dentro só matando os bots Fiquem olhando só pra vocês verem Como que esse glitch é filho da puta velho Eu trombei várias vezes com esses caras Eles entram ali dentro Só que eles são burros Porque eles não conseguem sair Agora eu descobri um jeito de conseguir sair dali de dentro Então vamos configurar o jogo aqui Vamos, bots inimigos Vamos colocar uns Uns seis bots inimigos Só eu Um, opções Não Opções, isso Deixa eu cuidar dos bots Vamos colocar recruta pra mim conseguir chegar lá dentro Senão eles são filho da mãe Vamos criar uma classe aqui Bem Bem foda Hum Tem uma arma aqui Não sei se é essa Tem umas armas boas aqui Mas acho que é aqui A última Melhor da classe de precisão Melhor da classe de dano Isso Vamos colocar essa arma aqui Vamos colocar um cabo Vamos ver o que que dá Opa Carregadores grandes Perigo próximo Certo aqui Vamos colocar aqui O oportunista também Como dá pra sair lá de dentro Vamos colocar Vou exo Um vante de espinho Vamos colocar isso aqui E de secundária Vamos colocar Lançadores Vamos colocar o crossbow aqui Vamos tirar alguma Alguma coisa CD de vantagem 1 Vou tirar a CD de vantagem Vou colocar o crossbow Mira de besta Mira de longe Não, não precisa Dá pra pôr outro desse Vamos lá galera Só pra vocês verem A apelação que é Quando você entra Dentro desse local Velho Simplesmente você Os caras não conseguem Te acertar Se você ficar lá dentro E você consegue acertar Quem tá do lado de fora Eu já vi Já vi Já passei raiva Já vi muita gente Passando raiva também Vamos lá Essa classe aqui Vamos lá Vamos chegar rápido No lugar E mostrar pra vocês Vamos ver agora No próximo No próximo patch Ver se eles vão Arrumar isso daí Né velho Vamos lá Vamos ver se eles vão Vamos ver se eles vão Conseguir arrumar Esse negócio aí Porque Chegar lá Aqui tem bots aqui Vamos lá Estamos chegando aqui Galera Aí Passei pro lá de dentro Aí Vamos chamar eles aqui Pra eles virem aqui dentro Agora Ó Tá vendo Tá vendo Você tem Até uma certa distância Que você pode ficar Tá vendo aqui E eles não podem me ferir Simplesmente isso Fica colado na porta Olha isso Que beleza Ó Não posso Ó Que beleza Ó Tá certo Me atinge Me atinge Me atinge Irmão Olha que Que brincanagem Isso Velho Ó Ó Ó Você sai Volta E volta E volta lá dentro Ó Bestinho Bestinho aqui ó Já saí lá fora Recarreguei Ele conseguiu Ele conseguiu me atingir Agora Não sei como Mas não é tão assim Vamos ativar aqui Vamos ficar aqui galera Só pra mostrar pra vocês A apelação que é Essa porra desse glitch Velho Olha isso Ó Você fica aqui Praticamente Quase que Imortal E morri Verson Vamos Voltar Olha lá Tá vendo É muita sacanagem Tomara que Tomara que eles arrumem Essa Tomara que eles arrumem Esse glitch Aqui Porque tá Tá complicado Obrigado pra galera Velho Tá muito Ó Como vocês podem ver Eles tentam me atingir Eles largam o prego Mas não podem me Acertar Ó Olha lá Aqui você faz o que você quiser Ó Já tô Já tô numa série de De Vinte e poucas baixas já Daqui a pouco eu já Vamos lá Vamos filho Entrou Já recarreguei de novo E vamos lá Vamos Eu vou chegar até na medalha de trinta Na medalha de trinta Aqui pra vocês verem Simplesmente aqui O que aparece Olha isso Ó Quer ver Ó Tenta atirar em mim Aqui Olha lá Ó É pra vocês verem Que é uma sacanagem Absurda Né Velho Tá morrendo os dois Ó Olha lá galera Ó Bomba de DNA Quando você Chega nos trinta Kills Você pega essa bomba De DNA Ó Ela é irrefriável Olha lá Tá vendo Aí depois Tudo é irrefriável E vou usar a bomba de DNA Pra vocês verem Como Como que ela funciona Ele tá conseguindo me atingir E agora não tá podendo mais Agora eu tô lá no fundo da sala Galera Ó Esse é o nuclear Do Do Advanced Warfare Galera Ó aqui ó Ó onde eu tô aqui ó Quer ver Matei todo mundo Que tinha Ó Vamos ver se Se aqui Se aqui por Se aqui por trás Dá pra matar também Dá pra matar também Pela parte de trás Da 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 fase Galera Ó Que sacanagem Ó Olha isso Até por dentro Galera Até isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like O favorito aí De se inscrever no canal É isso aí pessoal Um abraço E vá Valeu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri